E eu tô de volta com uma notícia que não é nada boa. Reajuste, desta vez, é a tarifa de energia elétrica no Maranhão. O aumento é de quase 17% e já começa a valer neste mês. É aquele velho conselho de sempre, economizar. O reajuste tarifário da companhia energética do Maranhão Semar vai começar a valer a partir do próximo dia 28 deste mês e foi aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica Anel durante reunião realizada hoje. A Semar atende mais de 2 milhões de unidades consumidoras nos 217 municípios do Estado. Ao calcular o reajuste, conforme estabelecido no contrato de concessão, a Anel considera a variação de custos associados à prestação do serviço. Por exemplo, uma fatura de R$ 300 vai aumentar para R$ 348,00, em média, com esse reajuste de 16,67%. O que nós tivemos agora aprovado hoje pela diretoria da Anel que vai começar a vigorar a partir do dia 28 de agosto, terça-feira da próxima semana, é o reajuste tarifário anual. Todo ano, todas as distribuidoras do Brasil e a Semar não é diferente, passa pelo reajuste anual para que a distribuidora consiga recompor o seu poder de compra de energia, o seu poder de pagamento de encargos e transmissão de energia. Elenava Cardoso, de volta ao estúdio.